É Robux bem rápido e fácil, mano, corre aqui no primeiro link da descrição Olha o tanto que é fácil, é só fazer os passos que tá nesse formulário Baixar esse aplicativo, clicar em Kawaii Bonus Daí aqui vai ter esse lugar que vocês colocam exatamente esse código e clicar em Confirmar É literalmente só fazer isso Não vou explicar mais que isso porque realmente quem tiver interesse em conseguir Robux, tá? Vai correr na descrição E aí galera, beleza? Meu vídeo no canal e hoje galera é o seguinte Hoje aqui pessoal eu vou tô mostrando pra vocês como eu tô conseguindo um item de graça no Roblox Mas antes é coisa, já deixa o like no vídeo, se inscreva-se no canal Mano, pra você não perder nenhum vídeo nesse canal maravilhoso Inclusive mano, bora fazer um desafio Será que vocês conseguem deixar o like, se inscrever no canal em apenas 5 segundos? Bora tentar aí mano 1, 2, 3, 4, 5 Quem conseguiu deixar o like e se inscrever no canal Comenta aí embaixo se consegui Que eu vou dar um coração nos comentários, tá bom mano? Apenas pra quem conseguiu, tá bom? Mas enfim pessoal, cara, vamos mostrar aqui pra vocês o item de hoje aqui mano Que é muito top mesmo, tá bom rapaziada? Cara, mas antes, cara, eu preciso compartilhar aqui meus problemas com vocês, né mano? Cara, eu tô puto Porque simplesmente eu nem tenho cartão de crédito E mano, veio a merda de uma fatura do meu banco Pra me pagar de cartão de crédito de 50 real, véi Mano, do nada Do nada Assim ó, toma, toma a fatura Claro que você tem fatura, você não tem Mas você não tem nem cartão de crédito Não, você tem sim Mano, foi tomando meu do seu cu, Banco Inter Desculpa galera, fiquei nervoso Mas enfim rapaziada, siga só Cara, o item aqui, beleza mano de hoje Esse aqui, olha só mano Eu consegui esse usamento aqui, muito épico pra vocês mesmo E a gente pode estar aguardando isso nos próximos dias aí, tá bom? O que vocês acharam do item? Comenta aí embaixo, tá bom? Como tá dando todos os comentários Se inscreva-se no canal se vocês quiserem pegar esse item de graça, tá bom? Eu vou finalizar o vídeo por aqui Até a próxima Valeu, falou e fui E se inscreva-se